Esse é o evento da FIEMG Regional Alto Paranaíba. Esse evento acontece, é o primeiro ano que vai acontecer aqui na nossa região. E o patrocínio foi escolhido pelo nosso presidente da FIEMG para sediar esse evento. Nesse evento a FIEMG vai estar aqui em patrocínio com todos os seus produtos. A FIEMG, o SESI, o SENAI e nós vamos trazer vários eventos aqui para atender esse acontecimento. Nós vamos ter várias oficinas, nós vamos ter a parte ambiental que vai estar aqui também o pessoal do SESI dando assistência. Nós vamos ter palestras super importantes à noite. Então vai ser um dia onde a FIEMG vai estar apresentando todos os seus produtos para o patrocínio. Inclusive, um dos eventos vai ser a Cozinha SESI. Nós vamos estar com a cozinha aqui, vai vir uma carreta de Belo Horizonte. A aula inaugural vai ser lá no evento, mas ela vai ficar mais dois dias aqui em patrocínio, lá na Praça Honorário Borges. Todas essas oficinas, tudo que acontecer dentro desse evento é gratuito. As pessoas que tiverem interesse em participar, podem ligar lá no SENAI que nós vamos orientar como é que faz a inscrição. É no 3831 9010, que a gente vai orientar essas pessoas para fazer a inscrição. Nós queremos destacar que são vagas limitadas, são poucas vagas. E aqueles que tiverem interesse em participar dessas oficinas, ligar lá no SENAI e pedir orientação. Nós vamos orientar para fazer as inscrições. Obrigado.